Eu sei, eu sei que você tem dificuldade na graduação das seringas. Eu sei disso, porque lá na tua graduação, lá no teu curso técnico, não te ensinaram como deveria. E você seguiu com dificuldade. Mas é nessa videoaula de hoje que vai acabar todas as tuas dificuldades com a graduação das seringas. Aliás, de todas as seringas que você utiliza nos plantões e nos estágios. Diretor, solta a vinheta! Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista. Meu nome é Rafael Buquerque, o Prof. Rafa, e estamos em mais uma videoaula aqui no canal Enfermagem Protagonista. Esse canal aqui, que tem aulas ao vivo, toda segunda, duas vezes na semana, videoaulas. É muita entrega pra você. Além de enquetes todos os dias. É impossível você não aprender. Então já aproveita aí e já te inscreve no canal. Aqui embaixo tem um botão, é só apertar inscrever-se e te inscreve. Tá inscrito, tá inscrito e pode participar de todas as aulas, todas as aulas ao vivo e ainda comentar exatamente, participar junto com a gente. Não esquece também de deixar o like nessa aula. Por quê, gente? O like, a mãozinha que aparece aí que é só você apertar, custa zero real. Não faz você perder o dedo. E isso ajuda muito o canal a levar essa videoaula pra mais pessoas da nossa enfermagem, da enfermagem brasileira por todo o Brasil. Nós temos aí mais de 150 mil inscritos. Imaginem só que há 3 milhões de profissionais com o Corem Ativo. Vamos chegar nesse número. Vamos chegar nessas pessoas. Vamos cada vez mais capacitar nossos técnicos auxiliares, enfermeiros e obviamente os estudantes. Beleza? Fechou aí? E claro, aperta no botão de compartilhar que tem aqui embaixo também pra compartilhar no grupo da faculdade, no grupo do curso técnico, no grupo do plantão, quem tem dificuldade com graduação de seringa. Sem mais delongas, bora pra nossa videoaula. Vamos começar aqui então com as graduações de duas seringas que você não vê muito no plantão, mas quando vê tem dificuldade. A seringa de 0,3 ml e a seringa de 0,5 ml. Olha só que interessante. A seringa de 0,3 ml, 0,3 ml, no total é menos que 1 ml. Atenção aí. Ela tem no total 30 unidades internacionais. Cada graduação dela ali equivale a 0,01 ml, tem o 0 na frente ali, e equivale a cada uma graduação a uma unidade internacional. Então prestem bem atenção, protagonistas. É 0,3 ml. 0,3 ml significa que ele é menos que 1 ml. Vocês estão percebendo? Porque 1 nada mais é do que 1,0. Então 0,3 é menos que 1 ml. Cada graduação ali equivale a 0,01 ml. 0,01, 0,02, 0,03, e assim por diante. Pra chegar até no 0,3 ml. Cada graduação ali equivale a uma unidade internacional. E aí nós temos quantas? No total, 30 unidades internacionais. Agora, olha aqui do lado a de 0,5 ml. A de 0,5 ml, como eu falei pra vocês, tem no total 0,5 ml. Que também é menor que 1 ml. Aliás, é a metade de 1 ml. 0,5 ml, no total, ela tem 50 unidades internacionais. Cada graduação dela também é igual a de 0,3. 0,01 ml é cada graduação. E equivale, então, a cada graduação a uma unidade internacional. Pegou bem aí, gravou, anotou, porque nós vamos passar pra próxima seringa. A próxima seringa aqui, protagonistas, olha só. É a seringa de 1 ml. E aí eu coloquei duas diferentes, porque você tem no plantão, e eu sei que muita gente erra nos plantões, quando aparece dois tipos de seringa de 1 ml. Ai, 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 ai. E elas têm graduações diferentes. Vamos primeiro pra essa daqui. Primeiro, vou mostrar pra vocês essa daqui, que é uma das mais usadas que a gente vê por aí. Essa seringa aqui, por exemplo, é a seringa de 1 ml. Ela tem a agulha acoplada nela, então não preciso conectar uma agulha, já vem com a agulha. Ela tem 1 ml no total, certo? Nesse 1 ml, ela tem 100 unidades internacionais no total. Vamos lá agora a cada graduação. Cada risquinho ali dela, cada um risquinho dela, tem o equivalente a 0,02 ml. Vai em números pares. E equivale a cada graduação ali a duas unidades internacionais. Então, você vai puxando ali o êmbolo e vai aspirando quanto? De unidade 2, 4, 6, 8, 10, 12. Exatamente, em números pares. Mas, professor, se eu quiser aspirar 11 unidades internacionais, você vai ter que pegar outra seringa, porque você não vai conseguir medir nessa. Tem gente que pega essa, que só tem essa disponível, e acaba medindo 11 ali no olho, né? Mas é algo que a gente procura não fazer. Agora, olha essa aqui do lado, que interessante. Essa daqui também é uma seringa de 1 ml. Também tem o mesmo volume dessa daqui, igualzinho. Só que é o seguinte, presta atenção. Ela também tem 100 unidades internacionais, ok? Igual a outra. Só que a cada graduação, cada risquinho ali... Repare que até os risquinhos são mais juntinhos ali. Observem comigo aí. Cada risquinho ali equivale a 0,01 ml. Igual aquela de 03, igual aquela de 0,05. E cada graduação equivale ao número ímpar de unidades internacionais. Uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades, e assim por diante. Essa, por exemplo, eu consigo aspirar um número ímpar, por exemplo, de unidades internacionais. Mas atenção, deixa eu contar um segredo, um conteúdo a mais aqui. Sabia que pela Sociedade Brasileira, Sociedade Brasileira do Diabetes, certo? Essa daqui não é recomendada administrar a insulina? Meus alunos que estão nos nossos treinamentos de administração de medicamentos, eles sabem disso. Pois é, ela não é recomendada. Porque ela tem esse espaço residual que pode ficar de 4 a 10 unidades internacionais sobrando. É espaço morto, espaço residual. A mais recomendada pela Sociedade Brasileira do Diabetes é administrar a insulina, por exemplo, subcutânea, que nós estamos falando, com essa daqui. Com a agulha que vem acoplada ali na seringa. E por quê? Porque não há o desperdício ou a chance de errar o número de unidades. Interessante, né? Então anota aí no teu cantinho também aí, no teu caderno, nas tuas folhas. Porque é mais uma informação importante. Vamos para a próxima seringa. A próxima seringa que a gente tem aqui, olha só. Seringa de 3ml e 5ml. Olha que interessante. Vamos lá. A seringa de 3ml, essa daqui, tá gente? Porque você pode pegar outras, tá? Que daí vai mudar um pouquinho, mas eu estou mostrando essa daqui. Essa seringa aqui, ela tem no total 3ml. Já é mais que 1ml. É 3 vezes 1ml, né? 1 mais 1 mais 1, 3ml. E aí cada graduação dela nessa seringa aqui equivale a 0,1ml. 0,1ml. Então é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Ó, 1ml. Tá aqui, ó. Bem certinho. Tá? Agora, olha essa aqui do lado de 5ml desta marca, essa daqui especificamente. 0,2ml cada graduação. Então se a gente fosse fazer a prova EL. Aqui está no 1, né? Por exemplo. Certo? Ela tem no total 5ml. Vamos ver comigo aqui. 5ml. Ó, 1 ali. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. 2. É, exatamente. Ó, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. Ah, é verdade. Cada graduação dessa seringa de 5ml tem 0,2ml. Beleza? Vamos pra próxima agora? Pra nossa próxima seringa? Olha essa daqui. As duas próximas. Aqui nós temos a seringa de 10ml e a seringa de 20ml. Também desse tipo dessas aqui, tá? Que às vezes pode mudar um pouco dependendo da marca. Mas dessa aqui que nós estamos mostrando. Essa daqui é a seringa de 10ml. Ou seja, muito mais do que 1ml, né? São 10ml. Se cada graduação dela equivale, então, como está mostrando, a 0,2ml, vai ser igual aquela lá que a gente acabou de ver, a de 3ml ali, a de 5ml, desculpa. Ou seja, olha só, aqui tem o número 2, né? Por exemplo, ali tem o número 2, que é de 2ml, se eu puxar o êmbolo. E aí, se eu puxar 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3ml. E assim por diante. Ou seja, cada graduação ali, eu estou puxando 0,2ml. 0,2, 0,3, assim eu vou por diante. Agora, olha que interessante, essa seringa de 20ml. A seringa de 20ml tem 20ml no total, ou seja, ela é o dobro de volume dessa daqui. Cada graduação dela nessa seringa equivale a 1ml. É, fica muito fácil, imagina só que legal. Cada graduação dela, se você puxar o êmbolo, você vai estar aspirando o equivalente daquela seringa inteira de 1ml. Louco, né? E aí, o que você vai pensar? Por exemplo, aqui é o número 5, certo? De 5ml. 5, 6, 7, 8, 9ml, 10ml, bem certinho. E assim por diante, até chegar nos 20ml. Vamos agora, protagonistas, para a nossa última seringa, a última graduação da nossa videoaula. Mas antes de eu passar para a próxima, nossa última seringa da nossa videoaula, eu te convido. Não esquece, curte essa videoaula para chegar para mais pessoas, é só apertar a zero real. Compartilhe essa videoaula no grupo da faculdade, do plantão, no grupo da galera do curso técnico que tem dificuldade com graduação de seringa. E não esquece de se inscrever no nosso canal, videoaulas aqui toda quarta e todo sábado e aulas ao vivo toda segunda e enquetes todos os dias. Só não aprende quem não quer, é só apertar no inscrever-se, custa zero real também e você vai estar participando. Bora lá então? Vem comigo? Última seringa? Vem comigo. A última seringa que nós temos é a seringa de 60ml. Essa seringa não é muito comum você usar no adulto, você vai mais usar na pediatria. Como assim, professor? Seringa de 60ml na pediatria, na neonatologia? Sim, porque muitas vezes o volume total é 60ml, 50ml na pediatria, na neonatologia e você acaba usando a seringa de 60ml e numa bomba de seringa, uma bomba de infusão de seringa que nós chamamos. Claro que no adulto você também usa, por exemplo, para esvaziar, por exemplo, uma sonda vesical. Você pode usar também, fazer coletas, obviamente. Mas é muito mais usual na pediatria, na neonatologia. E aí nós temos aqui cada graduação desta seringa de 60ml equivale então a 2ml. Ou seja, você vai contar em números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Ali, depois 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante. Ou seja, cada graduação equivale a 2ml, como se fosse duas seringas, duas seringas de 1ml a cada graduação. E no total dela, obviamente, nós vamos ter 60ml. Protagonista, chega de errar as graduações das seringas. Porque se você errar as graduações, pode comprometer a vida do teu paciente, as doses que você vai administrar, os medicamentos que você vai preparar. E claro, perdeu uma questão de concurso, perdeu uma questão de processo seletivo que eu, em hipótese alguma, quero que isso aconteça com você. Por isso que eu faço vídeo-aula sempre aqui pra vocês. Estamos sempre no nosso canal do Instagram. E ainda temos nossos treinamentos online. Se você quer aprender mais aprofundado com os nossos treinamentos de administração de medicamentos, vias e dispositivos, medicamentos para enfermagem, cálculo de medicamentos, eletrocardiograma, punção venosa. Bom, diversos que nós temos no nosso site. Vou te convidar pra clicar aqui embaixo no nosso site, conhecer todos os nossos treinamentos. E se você quiser fazer parte da maior comunidade para enfermagem do Brasil, uma comunidade viva, que tem diversos conteúdos separados por séries. Por exemplo, UTI, emergência, sala de recuperação, saúde da mulher, cálculo de medicamentos, entre várias, diversas áreas da enfermagem. Eu te convido também a clicar aqui embaixo, tem ali comunidade protagonista pra você participar. Certo? Até a próxima aula. Tchau.